Deus Minha história foi tão triste Por mais que eu tenha tentado Não deu Deus Escreve uma nova história Uma história de alegria Que tenha um final feliz Deus Tu conheces bem os meus sonhos Conheces os meus desejos Tu sabes o que eu sempre quis Deus Eu procurei o culpado Olhei para todos os lados Não achei Deus Vi meus sonhos acabados Meu castelo desmoronado Eu chorei Deus Escreve uma nova história Uma história de alegria Que tenha um final feliz Deus Tu conheces bem os meus sonhos Conheces os meus desejos Tu sabes o que eu sempre quis Deus Deus Escreve uma nova história Uma história de alegria Que tenha um final feliz Deus Tu conheces bem os meus sonhos Conheces os meus desejos Tu sabes o que eu sempre quis Tu sabes o que eu sempre quis Tu sabes o que eu sempre quis Muitas vezes nós passamos Por caminhos diferentes Abatido nós ficamos Na solidão se perdemos Sem achar uma saída Sem achar uma saída Mas sabemos que existe Um Deus que está do nosso lado E se a luta é intensa Saiba que a recompensa Lá de cima nunca falha E se Deus abençoou E se Deus abençoou No passado Ele pode hoje Te abençoar Porque Ele é o mesmo Deus Que estava com Abraão Lá no monte Moriá E proveu o sacrifício Porque a fé daquele homem Era perfeita para Deus Se quer ser abençoado Faça como Abraão Acredite nesse Deus Se Deus fez uma promessa Com certeza vai cumprir Acredite meu irmão Tenha fé de Abraão E você vai conseguir Nosso Deus é o mesmo hoje E será eternamente E para fazer milagres Como já fez no passado Ele aqui está presente E se Deus abençoou No passado Ele pode hoje Te abençoar Porque Ele é o mesmo Deus Que estava com Abraão Lá no monte Moriá E proveu o sacrifício Porque a fé daquele homem Era perfeita para Deus Se quer ser abençoado Faça como Abraão Acredite nesse Deus Se quer ser abençoado Faça como Abraão Acredite nesse Deus Faça como Abraão Muitos sofreste por mim, eu não vou negar Sangue inocente verdeu naquela dura cruz Muitos problemas e também ouvações Tu passaste por mim, meu amado Jesus Eu valorizo o seu sacrifício, Jesus Eu valorizo o sangue vertido na cruz Sei que tudo isso foi me padecer Sei que foi crucificado, mas o culpado Era eu Como ladrão, tu fostes considerado E ainda assim perdoastes pecados Salvando o salteador que estava ao seu lado Provando o seu grande amor que é incomparável Eu valorizo o seu sacrifício, Jesus 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 Sei que foi crucificado, Jesus Sei que foi crucificado, mas o culpado era eu Era eu Era eu Era eu Era eu Caminhando por aí sem ter destino Eu andava Já ouvi falar seu nome Até achava bonito Mas não me importava Com o coração ferido Coração já machucado Distante de ti Eu encontrei a saída Pra mudar a minha vida Quando conheci Sem ti Não sei quem sou Não sei o caminho Não tem mais sentido Eu ando sozinho Não dá pra viver Sem o teu amor Sem ti Perdi a razão Perdi o juízo Chega de tristeza Eu quero um amigo Que venha alegrar O teu coração Hoje tenho tudo o que eu quero Que eu procurava Não me sinto mais sozinho Com Jesus em meu caminho Na minha estrada Em minha vida Então houve uma mudança Quando eu me entreguei A tristeza que sentia Se tornou em alegria Eu não mais chorei Sem ti Sem ti Não sei quem sou Não sei o caminho Não tem mais sentido Eu ando sozinho Não dá pra viver Sem o teu amor Sem ti Sem ti Perdi a razão Perdi o juízo Chega de tristeza Eu quero um amigo Que venha alegrar O teu coração Sem ti Não sei quem sou Não sei quem sou Não sei o caminho Não tem mais sentido Eu ando sozinho Não dá pra viver Sem o teu amor Sem ti Perdi a razão Perdi o juízo Chega de tristeza Eu quero um amigo Que venha alegrar O meu coração E venha alegrar O meu coração Se o teu caminho Está difícil Você pensa que não vai conseguir Se a tua vida Anda sofrida Clame a Deus Clame a Deus Que Ele vai te ajudar Não tenha medo Hoje o segredo É orar a Deus É pedir com fé Fala pra Ele O que está sentindo Ele resolve Repreende Me ligo Na tua alma Encontrará descanso Nos braços Em Cristo Em Cristo Fala pra Ele O que está sentindo Ele resolve Repreende Me ligo Na tua alma Encontrará descanso Nos braços Em Cristo Você vai estar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Música Se a luta é grande Tenha certeza Que o Deus que você serve é maior Nunca desista Pois a conquista Ela vem de Deus É só confiar Fala pra Ele o que está sentindo Ele resolve e repreende inimigo Na tua alma encontrará descanso Nos braços de Cristo Fala pra Ele o que está sentindo Ele resolve e repreende inimigo Na tua alma encontrará descanso Nos braços de Cristo Você vai estar Você vai estar Você vai estar A tua alma encontrará descanso O bom filho retorna A casa do pai Depois de tanto andar Aí sozinho A paz que procurava Não, não encontrou Só quer agora um pouco de carinho Mas agora tudo acabou Eu preciso tanto desse amor Já chega de andar na contramão Eu preciso tanto do Senhor Sei que Ele é meu Salvador Só Jesus pode mudar meu coração Meu coração Eu vou falar Tudo o que fiz Vou te confessar Preciso de amor Preciso de amor Preciso de afeto Do Senhor pra me ajudar Sei que eu errei Mas te procurei Hoje pra me perdoar Hoje pra me perdoar Mas agora tudo acabou Mas agora tudo acabou Eu preciso tanto desse amor Já chega de andar na contramão Eu preciso tanto do Senhor Sei que Ele é meu Salvador Só Jesus pode mudar meu coração Meu coração Meu coração Eu vou falar Tudo o que fiz Vou te confessar Preciso de amor Preciso de afeto Do Senhor pra me ajudar Sei que eu errei Mas te procurei Hoje pra me perdoar Sei que eu errei Mas te procurei Eu te procurei Hoje pra me perdoar Hoje pra me perdoar Não faz assim Porque você foge de mim Não me abandone Não me deixe Triste assim Tua presença me faz Tão feliz 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 Eu não vou parar, não vou desistir Eu quero você de volta pra mim Cada minuto parece um ano Não sei até quando vou te esperar Tua presença me faz tão feliz A tua ausência eu não posso resistir Filho, você sabe que eu te amo Será que eu te amo? Meu amor por ti é bem maior que o oceano Eu não vou parar, não vou desistir Eu quero você de volta pra mim Eu quero, eu quero você de volta pra mim Eu quero você de volta pra mim É o início, é o meio, é o fim É o ouro, é minha prata, é meu rubim É o vento que navega a imensidão É a luz que clareia a escuridão Pra minha vida É a fé, é a esperança É o amor pra alma perdida É a letra da poesia É a mim pra quem abrescia Coração batendo forte em mim Minha alegria Um pássaro cantando Outro dia vai chegando Sua presença é cada vez maior Solução dos meus problemas Resolve o meu dilema Situação que era bem pior Essa paz que foi chegando Minha vida foi mudando Na presença desse intenso amor Hoje sou abençoado Nesse amor que foi me dado Jesus Cristo, Salvador É a fé, é a esperança E o amor pra alma perdida É a letra da poesia É a rima pra quem abrescia Coração batendo forte em mim Minha alegria Um pássaro cantando Outro dia vai chegando Sua presença é cada vez maior Solução dos meus problemas Resolve o meu dilema Situação que era bem pior Essa paz que foi chegando Minha vida foi mudando Na presença desse intenso amor Hoje sou abençoado Nesse amor que foi me dado Jesus Cristo, Salvador Hoje sou abençoado Nesse amor que foi me dado Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Eu obrigado ícioquirida É muita coisa Não herbáque Nesse amor que foi me dado Minha vida foi me dá Minha vida foi eu Sinto a presença de Deus aqui neste lugar, sinta que em nosso meio Ele quer operar, aquele que chegou enfermo, Ele vai curar, e o povo de Deus em mistério começa a falar, eu quero cantar com vocês, eu quero orar com vocês, e hoje aqui na presença de Deus, eu quero chorar com vocês, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar, sinta que em nosso meio Ele quer operar, Ele quer operar, aquele que chegou enfermo, Ele vai curar, e o povo de Deus em mistério começa a falar, eu quero cantar com vocês, eu quero orar com vocês, e hoje aqui na presença vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus. Deus adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus. Deus adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus, entregue a Ele, o teu coração, e vamos adorar a Deus. Tenho ouvido as tuas orações, tenho ouvido o teu clamor, sei o que estás passando. Lembra que eu nunca te abandonei, sempre a teu lado eu fiquei, lembra filho? Nunca te deixei andando sozinho, estive presente sempre no teu caminho, os teus problemas e lutas, Tudo já levei, aquele dia na cruz, com meu sangue te comprei, foi por você que fui crucificado, naquela cena redimir teus pecados, tudo isso foi para provar, o quanto eu te amo. Tenho ouvido as tuas orações, tenho ouvido as tuas orações, Tenho ouvido o teu clamor, sei o que estás passando. Lembra que eu nunca te abandonei, sempre a teu lado eu fiquei, lembra filho? Nunca te abandonei, nunca te abandonei, nunca te abandonei, nunca te abandonei, Nunca te deixei andando sozinho, estive presente sempre no teu caminho, Os teus problemas e lutas, todo já levei, aquele dia na cruz, com meu sangue te comprei, Foi por você que fui crucificado, naquela cena redimitem os pecados Tudo isso foi para provar o quanto eu te amo, te amo, te amo Filho, eu te amo, eu te amo, te amo Filho, eu te amo